E na dublagem mudou esse lance de palavrão? Porque era muito trocado por outras palavras. À medida que a TV aberta vai morrendo, entre aspas, essa censura também vai diminuindo. E os clientes hoje em dia, de fora, eles questionam o contrário. Por que não falou palavrão? Por que não está natural, né? Porque não, aqui eu quero palavrão, igual está no original. Então isso, graças a Deus, vem mudando. Mas na TV aberta sempre vai ser um pouco difícil. Na Netflix é muito permissivo, né? É diferente, a gente comenta sobre isso às vezes quando você conta uma piada na TV ou no teatro. Que é um saco a censura da TV, é um saco. Mas é diferente. Porque na TV você invade a casa da pessoa. No teatro a pessoa foi até lá. Então se ela levou o filho dela de 10 anos até o teatro, muito que bem, paciência. Vai ouvir um puto que pariu hora ou outro, entendeu? Mas é duro. Mas no contrário é difícil mesmo. Na TV eu acho meio hipócrita, no caso da dublagem. Ah, sim. Porque passa a novela, aí na novela o cara fala porra, não sei o que, não sei o que. Aí na dublagem não pode. No filme não pode, sim. Aí o cara tem que falar, filho da mãe. O filme vem depois. Então, mas é porque às vezes esse filme também vai pra sessão da tarde. Vai passar na sessão da tarde. Aí é um filme do cara matando todo mundo, sabe? Isso me... Eu lembro de um filme que eu fiz, que era uma putalha generalizada. Ele falou pra lá. Aquele filme da Bandeirantes. Sim, sim. Mas num pique de comédia. Mas assim, era... Tipo a Mary Campaia. Bunda e peito pra fora o tempo inteiro. Sacanagem, o cara transava lá com melão. Era o melão. Aí não podia falar bunda. Os caras tão... Não podia? É tipo bunda. O meu exemplo da bunda é balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Tipo criança de dois anos, sabe isso? Não, sem contar que bunda é parte do corpo. Cotovelo, perna, rosto, bunda. Ninguém fala nádega. Ninguém fala nádega. E tinha... Você falava o quê? Popô? Ah, sei lá. Fala aqueles papos de dublagem. A traseiro. O traseiro. Que foi só na dublagem. Aí, sei lá. Eu sempre fui meio chato com relação a isso. Meio rebelde. Porque você sabia que havia crítica, né? Então eu não obedecia muito. Tipo, o cara não quer que fale bunda. Mas eu também não vou falar traseiro. Então eu... Quando é comédia, por exemplo, eu falo... Ah, esse pandeirão aí... Sabe? Eu utilizava outros recursos. Eu fiz um filme... Pra ficar mais cômico, né? É. Eu fiz um filme que é o Birdman. Que eu dublo bastante o Edward Norton. E ele faz um cara meio escroto e tal. E aí tem uma cena que vai ter a estreia da peça e tal. É, do teatro. Viste? E aí ele fala... E aponta... Tá vendo aquela mulher ali? Aquela que... Aí no original ele fala... Que parece que... Que lambeu a bunda do mendigo. Alguma coisa assim. É ela que vai definir... Se vai ter público ou não. Se vai fazer sucesso ou não. Não é você. Tipo isso. E aí voltou. Pra não falar. Aí veio uma sugestão idiota. Tipo, isso traseiro. Sei lá o quê. E aí eu troquei por sovaco. Ah, que lambeu o sovaco do mendigo. Ah, pronto. É uma solução. Cara, eu não posso... Esse personagem não permite que eu fale bumbum, traseiro. Sim. Não permite. Teve um filme também... Suvaco ficou ok. Deuses e Monstros. Que eu dublava o Brandon Fraser. Ele era um cara meio rústico. E ele é jardineiro de um idoso homossexual. Mas todo culto e tal. E aí eles começam a relação bem de opostos. E aí tem uma hora que o véio surta lá e tenta agarrar ele. Mas é que o véio já tá xarope. E aí ele vai meio que matar o véio. Ele começa a estrangular. E ele começa a xingar. O cara, seu veado. Bicho, sei lá. Sabe? Vai xingando. E ele é grosseirão. Ele é um bronco. E aí ele veio pra falar maricas, cara. E aí eu falei, não. Não cabe na... A embocadura dele, né? Maricas. Eu nunca falei isso na minha vida. Não fazia sentido. Aí sei lá o que eu falei. Acho que eu fui falando desgraçado. Fui trocando por outra coisa. Falei, mas isso eu não vou falar. Eu acho que o dublador deveria ter um pouco mais também dessa... Dessa liberdade, né? Não digo nem da liberdade, mas da atitude. De se colocar como artista. Às vezes o cara dubla tanto que ele esquece que ele é artista. Ele vira operário da dublagem. Então ele só obedece. Sim. Ele não tem mais regras próprias. É claro que a gente tem que respeitar a obra e tal. Não é pra você... E também tem que entender que é um mercado que ele tem que funcionar. Você não pode ser uma peça impeditiva. Mas você precisa lembrar que você é ator. Que aquele personagem não fala assim. E achar uma solução. Já teve correção que eu me recusei a fazer. Tipo, que eu não fiz. Dei uma de louco. Falei, vamos ver. E passou. Porque era... Ah, era a mesma coisa. Tipo, pra não falar... Não pode falar a bunda. Alguma coisa assim. Eu falei, desculpa. É por isso que a dublagem... Mandei um e-mail com um discurso lindo. Não sei o que fizeram, mas acho que passaram. Por isso que a galera distancia tanto a dublagem, né? Falar, tá ruim porque eu nunca falei isso. Nunca chamei ninguém de maricas, né? Eu já tive que trocar... Não eu falando, mas num filme nosso lá. O cara pediu pra trocar merda por bosta. Uma coisa, meu anjo. Qual é o nexo que tem? Não tem nexo. Não, não fala merda. Não fala bosta. Cocôzinho. Desculpa. Você estragou o filme. É você que tá falando bosta, né? Cara, não faz o menor sentido. Eu fiquei com vontade de falar, tipo... Porque ele achou que fosse menos ofensivo? Que fosse menos grosseiro? É idêntico. Eu acho que tem uns lances assim. Ah, quando eu cheguei, a lista de palavras era essa. Um dia alguém fez... Eu percebo muito isso nas empresas... Ah, sim. Que compram dublagem. Ah, quando eu cheguei, era assim. As pessoas não param pra pensar, pra mudar, pra se colocar, pra correr risco, sabe? Assumir responsabilidade. Percebo muito isso. E às vezes eu meto louco lá e... E passa. Passa, né? Ou às vezes eu ligo pro cliente, já aconteceu... E conversa, né? É, não faz sentido você tá falando. E... Blá, 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 blá.